William, a equipe da Elite hoje vem para tentar uma vitória, só vale o jogo, quem perder está fora. Como é que você vê esse jogo e analisa o seu porte físico aí hoje? Nós estávamos falando com o grupo ali, todo mundo estava reunido ali, conversando ali. Só que a gente joga pelo empate, deixa isso tudo de mão, deixa de lado. A gente vem depois da partida, a gente vê o seu empate no final. Mas a gente está entrando é para ganhar, para sair daqui com a vitória. Daí é o que eu tenho que dizer. Tá bom, obrigado, boa sorte.